Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos experimentar mais um protetor solar com cor, dessa vez da Adatina. Vamos lá? Mais uma vez eu tô aqui de pertinho mostrando a minha pele nua e crua, do jeito que eu sou de verdade. E eu tô aqui, olha, com o Biosoli BB, o lançamento da Adatina. Ele é um protetor solar com cor. E vocês viram, quem não viu ainda, vou deixar o link aqui, o teste que eu fiz com o último protetor solar com cor, que era uma cor universal. Só que a novidade da Adatina é que tem quatro opções de cores. E eu, sinceramente, achei muito melhor. No post do blog, eu tenho todas as quatro opções e hoje aqui eu vou mostrar a mais clara delas, que é a 15 Bianco. O objetivo aqui do vídeo é mostrar, principalmente, como é a aplicação do produto, que eu achei bem mais tranquila do que o outro protetor que eu mostrei da outra vez. E como é a cor na minha pele. Eu acho, porque tem esse 15 e tem o 25, que é o próximo. Talvez o meu tom exato seja o 20, que é o meu tom de base, geralmente, da maioria das marcas, eu sou 20. Então, esse aqui ficou um pouquinho mais claro, mas assim, é muito pouco. E eu achei que ficou ótimo, assim, pra sair, até pra fazer a maquiagem mesmo por cima. Achei ótimo. Substitui perfeitamente a base. O acabamento fica sequinho e ele é muito mais fácil de espalhar. Mas vou deixar de falar aqui e vamos mostrar. Aqui, gente, uma bisnaguinha com 40ml de produto. Vou balançar aqui um pouquinho. Vem que ele é bem cremosinho, vocês vão ver. Aqui, ó. Cremosinho, ele tem textura de base mesmo. Tá dando pra ver? Olha só como é uma textura de base mesmo. Mas espalha bem mais fácil e é mais tranquilo de deixar uniforme na pele. Olha só. Tão vendo que é um pouco mais clarinho, né? Como eu falei. Mas, na hora que a gente começa a espalhar, ele já forma uma camadinha fina e eu achei muito fácil. Vocês viram que mágica, né? Passei um batonzinho, passei máscara e também desenhei um pouco a sobrancelha pra não ficar muito fantasma aqui pra vocês. Mas, eu passei aqui embaixo na região da olheira. Não passei muito aqui assim, não. Não tô usando sombra. Não tô usando nada de pó pra dar acabamento no rosto. Pra mostrar só mesmo a cobertura do protetor. Do Biosole BB. Olha. Mesmo mostrando de pertinho. Deixa eu ver se eu aproximo um pouco mais. Vocês podem ver que ele não acumula. Ele não fica aquele pozinho no rosto. É super fácil, super uniforme. Eu achei ele muito mais fácil de manusear mesmo. Se você tá com pressa, quer passar igualzinho, você passa mesmo o seu protetor diário quando não tem cor. Eu achei o acabamento dele excelente. E olha, ele fica muito seco. Dá pra perceber mesmo que ele me deixa um pouco mais clarinha do que eu já sou. Mas, eu acho sim que tá próximo. Não é nada que... Eu não deixo de usar o produto por causa disso. Eu acho que dos protetores solares com cor que eu já usei, foi o que eu mais gostei. Assim, do acabamento e da questão da cor. Porque esse negócio da cor universal, eu sempre acho que ela acaba deixando uma gama de tons muito de fora. Muita gente reclama comigo quando é pele negra e fala assim, olha, isso não serve pra mim, porque é muito claro. Não... Na hora que espalha, ele continua me deixando mais clara. E... Ou então, o contrário, quando deixa a pele muito com cor de cenoura, assim, quando a pessoa é branquinha, né? Então, sempre o tom universal, sempre não, porque eu não tô me lembrando aqui exatamente de todos. Mas, assim, não é todo protetor com cor universal que atende todo mundo. Nesse caso aqui, eu acho que ter essas quatro tonalidades ajuda bastante. E eu convidei a Mônica também, a Môniquinha Flor, vocês vão ver agora, pra experimentar os outros dois tons. Então, o tom dela é o 35 e a gente vai ver como é que ficou. Oi, gente, tudo bom? Nesse vídeo, eu vou estar falando da minha experiência com o protetor solar Biosole BB da Adatina. A cor que eu vou estar falando, que eu testei, é a Miele, essa cor aqui, 35. E eu vou estar falando como ela se comportou, assim, no meu tom de pele. Bem, a primeira vez, a primeira camada que eu aplico, parece que ela tem um tom um pouco mais claro que o meu tom de pele. Mas, conforme vai passando o tempo, ela meio que se adapta e não dá diferença nenhuma no meu tom de pele. Então, eu gostei bastante porque ela é uma base que consegue ter essa nuance. E é bem legal porque a gente tem, as brasileiras, né? Nós temos uma infinita gama de tom de pele. Então, é muito complicado, né? Pra empresa, pra marca, fazer um tom de pele exato pra você. Como ele é um BB Cream, ele é um produto de cobertura leve, né? A proposta é essa, isso é um produto solar BB Cream e um produto de cobertura leve. Se você passar duas camadas, consegue se aproximar um pouco de uma cobertura mais pra média. Mas, nada pesado, nada carregado, porque a ideia do produto é essa. Além disso, ele tem outros benefícios também, né? Que o BB Cream também tem, que é atenuais rugas, efeito lifting. Tem vários outros benefícios, sem ser a cobertura na pele. Então, eu tenho usado esse produto, tenho gostado bastante. Porque eu gosto muito desse efeito natural. A pele realmente fica mais aveludada, assim, ao toque. E ele disfarça bastante de pequenas imperfeições. Pra quem não tem manchas complicadas na pele, essas coisas assim, dá pra você usar no dia a dia. E é o que eu tô fazendo. Eu uso pra trabalhar, porque eu não gosto de trabalhar carregada em maquiagem, essas coisas. Meu trabalho não exige isso também. Então, a durabilidade do produto, pra mim, tem sido muito boa. Eles pedem pra você retocar, né? Porque é um protetor solar, então você pode estar retocando se tiver excesso de suor. Como eu trabalho em local de ar-condicionado, essas coisas, então eu não transpiro, né? Então, geralmente, quando eu chego em casa, no final do expediente, a pele está ok, perfeita, sem precisar de retorque. Às vezes, é horário de almoço, alguma coisa assim, eu retoco, mas não tem essa necessidade. Então, essa foi uma experiência com esse produtinho aqui. Achei bem legal a proposta. Excelente. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Tomara que tenha andado pra ver, pra ter uma noção melhor de como ficam os tons nas peles de cada um. No post do blog, eu tenho foto comparativa dos quatro tons, porque aí você vê um do lado do outro, pra ter uma noção melhor de qual tom que seria o ideal pra você. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada por ter assistido até aqui. Se inscreva no canal, porque vai ter mais novidade vindo por aí. Um beijo e até o próximo vídeo.